A paz do Senhor, queridos, eu quero deixar da parte de Deus uma palavra para o teu coração, amém? A Bíblia nos diz que quando Deus retira o seu povo da terra do Egito, ele os leva pelo caminho do deserto, até chegar adiante do mar vermelho, e quando ali eles se encontram, pensando que ali iriam morrer, já que o inimigo estava lhe perseguindo, e não havia mais caminho para prosseguir, senão o grande mar. A Bíblia diz que naquele momento, enquanto o povo murmurava, Moisés clamou a Deus, e Deus lhe respondeu dizendo que ele estendesse o seu cajado, e o mar começou a se abrir, e o povo passou com os pés enxutos no meio do mar vermelho. A Bíblia diz que quando o povo chega do outro lado, o inimigo que lhe perseguia, também começa a entrar no caminho que havia sido aberto para o povo de Deus. Porém, Deus ordena que Moisés agora toque nas águas, e quando Moisés toca nas águas, o mar se fecha com cavaleiros de faraó, e todos os inimigos são submergidos pelas águas, e o povo recebe um grande livramento da parte de Deus. Olha só o que Deus está mandando te dizer hoje. Este impossível que amanheceu na tua vida, este mar vermelho que tem estado à tua frente, ele não é o teu sepulcro, ele não é o sepulcro da tua família, ele não é uma provação na tua vida, mas é uma providência, porque o Senhor vai abrir caminho no meio do mar para você passar. E aqueles que te perseguem, ao entrar por eles, serão submergidos e destruídos, e o Senhor te dará vitória. E lembrando que a nossa guerra não é contra carne nem sangue, não estou dizendo que os teus vizinhos irão submergir, mas estou dizendo que as hortes e os principados das trevas que estão agindo para tentar destruir a tua vida, vão ser derrotados no meio deste mar, e você sairá de pés enxutos do outro lado cantando o hino da vitória. Apenas confie em Deus, apenas clame ao Senhor, e continue marchando, porque do outro lado o Senhor tem preparado uma história de vitória para a tua vida. Não pense que você vai morrer aí, não pense que esse mar vai te submergir, não pense que os inimigos vão te alcançar e te levar de volta para o Egito, porque Deus tem uma promessa para a tua vida, tem uma canaã celestial, e ninguém vai poder tirar isso de você, se você permanecer fiel. Te prepara, hoje é dia do Senhor abrir caminho no meio do mar para você passar. Tem providência de Deus chegando na tua vida, tem resposta de Deus chegando na tua história. Permaneça fiel, porque o teu Deus não vai te decepcionar, porque Ele não falha. Agarra a tua bênção e não desiste em nome de Jesus. Amém? Música 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 Música